Se você deseja começar a construir o seu negócio online, seu projeto online, mas não sabe como fazer isso e não sabe quanto você precisa investir, eu vou te mostrar aqui algumas ferramentas e como você começa investindo zero reais. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar várias ferramentas que você pode começar o seu projeto sem investir nada e já começando a aparecer para as pessoas que você deseja. O mais importante na internet é você aparecer em vários lugares diferentes para que as pessoas comecem a encontrar você, a sua empresa, os seus produtos, os seus serviços. Então aonde eu vou te mostrar aqui que você vai se cadastrar, vai colocar todos os seus projetos e o que você quiser, vai ser tudo gratuito. Inclusive você vai poder montar um site, você pode montar um perfil, você pode gravar vídeos, pode fazer várias coisas enquanto você não tem dinheiro para investir ainda em um projeto online, em um negócio online no geral. E aí depois, no final do vídeo, eu quero te mostrar algumas coisas que você pode começar a investir para começar também a ter mais resultados. Então eu vou passar com você aqui tudo o que você precisa na hora de você criar o seu projeto online. A primeira coisa seria você criar um site. Para você criar um site grátis, o Google Sites é uma ótima opção, onde você tem aqui uma parte que você coloca site em branco e você consegue criar um site bem simples para mostrar seus serviços ou produtos. E aí você vai entrar aqui, vai editar o seu site, tem alguns templates prontos que podem te ajudar também se você não tem nenhuma base de como criar. E aí você pode ir fazendo aqui, arrastando aqui somente caixas de texto, imagens, somente para você ter realmente um link de site ali para mandar os seus clientes até lá. E aí você pode, por exemplo, divulgar esse site no WhatsApp, divulgar em outras redes sociais que também podem te ajudar no seu projeto aí a você começar a ter mais visibilidade. A segunda dica é você ter um perfil no Google Meu Negócio. Esse perfil seria você ter uma ficha com todas as informações da sua empresa. Eu coloquei as informações da minha empresa aqui, no caso, tem o perfil aqui da minha empresa onde eu coloco fotos, coloco informações de horários, endereços, telefone, e a pessoa me encontra através das buscas que ela faz dentro do Google. E isso fornece pessoas interessadas no meu projeto que chamam aqui pelo WhatsApp ou me chamam pelo e-mail e falam comigo pedindo orçamento ou pedindo como funciona o meu trabalho. Aqui dentro eu consigo enviar links, consigo colocar fotos do estabelecimento, fotos de trabalhos que eu venho fazendo, fotos de serviços. Aqui eu consigo fazer uma lista de produtos e serviços, mensagens, ter avaliações de clientes. Então isso tudo vai trazendo uma autoridade para o meu projeto. Se você quiser fazer uma ficha gratuita dessa aqui no Google, você vem nesse link business.google.com.br create. Todos os links que eu vou mostrar aqui, eu vou deixar no link da descrição para você pegar tudo ali e começar o seu projeto. Outro site, outra rede social, no caso, que eu recomendo você fazer é o Instagram, que provavelmente você já tem, e você coloca aí o seu Instagram da empresa. Você pode criar aqui vários posts, vários conteúdos para começar a construir a sua marca, para começar a construir o seu projeto online. Então você pode divulgar através do Instagram, que tem muita visibilidade também. Muitas pessoas utilizam o Instagram para fazer vendas, vendas diretas. Muitas pessoas utilizam para construir o conteúdo aqui dentro e as pessoas entenderam o que a empresa faz, como funciona a empresa, como funcionam os serviços e os produtos. E aí ela vai também comprar de você. Você também, se precisar fazer imagens, você pode começar com o Canva. O Canva é um site que não é pago também. Tem vários templates gratuitos para você utilizar no Instagram, para você utilizar no Google, para você colocar no seu site, para você fazer imagens de promoções, de ofertas, para você colocar dentro dos seus serviços. Tudo isso vai te ajudar aqui dentro do Canva. Hoje você consegue fazer qualquer tipo de publicação aqui dentro do Canva. Tem a parte de edição de vídeo, tem a parte de apresentações, de documentos para você criar e-books também. Vai te ajudar muito aí dentro do seu projeto online. Se você precisa editar vídeos e também não tem como investir em um editor de vídeos, você tem o CapCut, que é gratuito. Você pode utilizar ele tanto no online aqui, tanto no site do CapCut, quanto no seu celular por aplicativo. Então você grava o vídeo, edita aqui dentro. Tem vários modelos prontos de vídeos para você conseguir aplicar nos seus vídeos e deixá-los mais chamativos. Você consegue fazer algumas animações aqui dentro. Então tudo isso vai te fornecer de uma forma gratuita, sem você precisar investir em nada para você iniciar o seu projeto. Dentro do YouTube também, eu recomendo você construir o seu conteúdo, não só dentro do Instagram. No Instagram, você vai construir a sua marca ali dentro, você vai fazer todos os posts lá do seu produto, do seu serviço, vai conversar e interagir com as pessoas nos stories e tudo mais. Porém, no YouTube, eu recomendo você também a criar vídeos, porque todos os vídeos que você faz aqui, você começa a eternizar o seu conteúdo. Você deixa esse conteúdo aqui e daqui a um ano, dois anos, as pessoas encontram o seu vídeo e continuam assistindo, continuam comentando e isso vai fortalecer muito mais a sua marca, isso vai fortalecer muito mais o seu projeto online e vai deixar o seu projeto ser a longo prazo. Agora eu quero te passar algumas coisas que você pode começar a investir, que não são tão caras para você começar a investir no seu projeto online e que são essenciais no caso que você queira crescer e levar mais a sério o seu projeto. Outra coisa é que tem vários vídeos aqui no meu canal que podem te auxiliar, podem te ajudar em tudo que eu estou falando aqui de uma forma mais rápida. Como eu falei do Google Meu Negócio, eu falei de site, a parte de criar vídeos, edição de vídeos e tudo mais, tudo isso você vai encontrar dentro do meu link da descrição. Tem vários vídeos que eu vou te recomendar sobre esses temas para você se aprofundar. Isso vai te ajudar mais aí na hora de você começar o seu projeto. Agora vamos para algumas coisas que você pode utilizar um investimento aí e começar a alavancar mais o seu projeto. Uma das principais coisas que eu comecei investindo no meu projeto foi criar o meu site. O meu site aqui, eu tenho o domínio e o servidor desse site. Esse valor de investimento não é tão alto. Um domínio hoje para você comprar, que seria o nome do seu site ali, por exemplo, guilhermeensinas.com.br. Eu compro esse domínio e ele custa R$40 por ano, então é bem acessível. E você tem que colocar esse domínio em um servidor para hospedar todo o material que você deixa no seu site. E aí você pode encontrar aí servidores de R$40 por mês, de R$50 por mês. E aí você consegue manter o seu site ativo aí online por o ano todo. Então você consegue colocar todo o seu material dentro do seu site. Você consegue construir páginas de vendas. Você consegue fazer artigos, trabalhar com SEO e várias outras coisas que você pode deixar dentro do seu site para que as pessoas entrem, conheçam tudo sobre o seu trabalho e entrem em contato com você e se interesse pelo seu projeto. Então é essencial você ter o seu site tudo certinho com domínio e servidor. Outra dica que eu quero te dar, você que quer começar a trabalhar dentro das redes sociais e quer alavancar os seus resultados, você também precisa investir em anúncios. Então hoje tem o Google Ads e tem o Meta Ads, que são os principais. Google Ads você vai fazer anúncios dentro do Google e o Meta Ads você vai fazer anúncios dentro do Facebook e do Instagram. Você consegue investir ali pelo menos R$5 por dia, R$6 por dia. É o mínimo que você investe dentro das redes sociais. E aí você pode pegar os conteúdos melhores que você fez ali até o momento e pode fazer com que as pessoas vejam mais esse conteúdo. Você investindo mais nele e impulsionando lá dentro das redes sociais. Isso vai ajudar você a vender mais, vai ajudar você a ter mais visibilidade e tudo isso vai consequentemente trazer mais vendas. Dentro do Google Ads, você vai colocar as pessoas para visitar o seu site. Então por isso que é importante você ter o seu site aqui também. E o Google Ads é baseado em palavras-chave. Então tudo que as pessoas pesquisarem ali no Google, baseado no seu nicho, no seu projeto, você vai ser encontrado ali na primeira página como patrocinado e vai aparecer para essas pessoas. Outra dica que eu investiria no início de um projeto online seria você contratar um designer, um fotógrafo ou um videomaker. Porque aí você vai ter muito mais qualidade dentro dos seus posts. Você vai ter mais qualidade para criar uma identidade da sua marca. Você vai ter mais qualidade nas fotos para mostrar seus serviços ou seus produtos. Qualidade profissional. Porque isso vai chamar muito mais atenção do que você fazer tudo de uma forma amadora. E você contratar talvez um videomaker para fazer um vídeo dentro do seu estabelecimento, para fazer um vídeo sobre você ali no caso, se você trabalhar com alguma coisa que é relacionada a você mesmo, que é a sua marca. Então diversas outras coisas que você pode fazer investindo nesses três itens, que vai ajudar muito você a profissionalizar o seu negócio. Você contratar um designer, um fotógrafo ou um videomaker. Isso vai ajudar muito aí no seu negócio. Pode ter certeza. Bom, e além dessas ferramentas que eu te mostrei gratuitas, você pode dar uma olhada no meu canal dentro da minha playlist de ferramentas. Você pode encontrar diversas outras gratuitas que podem complementar todas essas aqui. Eu te passei as ferramentas básicas aí para você começar o seu negócio, para você começar a alavancar aí todas as suas redes sociais, o seu conteúdo e tudo mais. E depois você pode começar a trabalhar outras ferramentas mais complexas. Você pode começar a trabalhar a criação de conteúdo, que também tem uma playlist aqui. Então eu acho que você tem que se inscrever no meu canal para você não perder mais nenhum tipo de vídeo como esse. Se você precisar de mais ajuda aí, se você tiver com muita dúvida em alguma determinada área para você iniciar o seu projeto, comenta aqui que eu posso fazer um vídeo diretamente para você, te ajudando como que você começa tudo isso. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! E até a próxima!